Tô falando de um artigo sobre o estilo de vida, o estilo de vida de um cafetão. Presto for Rear, um jornalista arriscando a vida numa reportagem. Eu acho que eu devia desistir de fazer essa matéria. É muito perigoso. Eu devia destourar os miolos agora! Malandros de Rua, com Mimi Rogers e Morgan Freeman, neste sábado.